Que movimento incrível que o Bitcoin fez e está fazendo, foi buscar a casa dos 19.300 dólares, conforme eu comentei para vocês, no vídeo de ontem eu tinha um stop na região dos 8.700, eu fui estopado, perdi muito dinheiro, fui praticamente empalado para não dizer outra coisa, mas faz parte, dentro do meu gerente de risco, essa zona que eu comentei para vocês é bem perigosa ali, porque a gente teve uma variação do Open Interest, vou comentar para vocês sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje e também mostrar o que eu acredito para o Bitcoin e quais são as zonas importantes que o Bitcoin pode voltar a testar nos próximos dias, tá bom? Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, é extremamente importante e, caras, hoje vai ter também aqui o cupom da PRIMEXBT, tá bom? Então fica aí no vídeo, que eu vou soltar aqui no meio do vídeo, em algum lugar aí, vou falar sobre o cupom da PRIMEXBT para você ganhar aqui 200 dólares para operar nessa corretora, tá? O link está aqui abaixo na descrição, comentário fixado, você também tem bônus aí de 7% do valor de depósito, tá? Eu vou botar também esses bônus aqui na descrição do vídeo, se você quiser depositar aqui, você pode ganhar 7% de bônus, ou seja, depositou 1.000 dólares, você ganha 70 dólares de bônus para operar na corretora, tá bom? Então eu vou colocar todos os bônus aqui e cupons na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha, conheça a PRIMEXBT, crie sua conta e na próxima semana terá um novo sorteio, só que eu vou fazer de uma forma diferente, tá pessoal? Para ser um pouco mais justa também aí, eu vou ver que as pessoas que estão comentando no canal de forma mais frequente aqui, vou sortear, né? Se a pessoa tiver comentários aqui nos vídeos, aqui tentando participar, comentários que ajudam outras pessoas também, obviamente, ou que tem alguma pergunta, né? Nos vídeos toda semana e for sorteado, vai ganhar então esse cupom aí 200 dólares, tá bom? Então nesse vídeo que eu vou soltar o cupom para você, mas semana que vem vai ter sorteio, então comente em todos os vídeos aqui abaixo para você poder estar elegível para ganhar esse prêmio aí na próxima semana também, beleza? Então vamos dar uma olhada, pessoal, o que o Bitcoin está fazendo aqui agora na região 19.100 dólares, não tem jeito de corrigir o Bitcoin, tá? Impressionante aqui, tá? Eu fiz algumas operações pequenas ontem para poder tentar melhorar um pouco aí, né? Cobrir um pouco esse prejuízo que eu tive nessa operação, que doeu bastante, pessoal. Realmente foi pesado aqui esse stop, tá? Para mim. É o que eu mostro para vocês aqui no YouTube, né? A conta da Bybit que eu uso para mostrar para os membros do canal, é uma conta pequena ali que eu uso para mostrar os trades, enfim, tá? Então eu opero em várias contas, várias corretoras aí, então para mim esse stop aqui doeu muito, tá? Então faz parte do jogo, mas gerenciamento de risco é isso aí, né, pessoal? Porque o Bitcoin testando acima dessas zonas aqui onde ele está, aqui na minha opinião, é bem perigoso, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma região que a gente tem aqui traders presos, né? Aqui no caso seria uma região que o pessoal ficou preso quando a gente teve essa queda aqui, essa queda aqui, devido até inclusive a FTX, enfim, né? O pessoal comentando. Mas tinha liquidez também nessas zonas, eu comentei para vocês também, né? O Bitcoin foi buscar. Então galera, o que acontece? Se o Bitcoin volta a subir nessas zonas aqui onde ele está, significa que o pessoal que estava aqui já foi liquidado, né? Então o Bitcoin pode agora, que pegou a liquidez necessária, poderia, pode voltar a subir, tá bom? Essa é a questão toda, por isso eu não quis ficar aqui brincando nessas zonas aqui não. Uma coisa é ele voltar a testar aqui em região dos 8.300, 8.400, fazer uma armadilha pequena aqui em cima, mas cara, se fechar aqui ando aqui no diário acima dessas zonas aqui, é impressionante. O Bitcoin agora assumiu uma tendência aqui também de alta no diário. Isso é um ponto interessante. Temos um fundo duplo aqui também formado para o Bitcoin, tá? Então esse fundinho aqui formou, ó, tivemos rompimento, que está aqui com o alvo. Se a gente medir esse alvo desse fundo duplo, seria aqui então, aqui no diário, né? Seria mais ou menos isso aqui, sendo conservador aqui, levaria o Bitcoin para casa aqui próxima dos, ó, seria a casa dos 20.100 dólares mais ou menos. Então tem essa possibilidade de Bitcoin voltar a testar essas regiões aqui, tá? Mas temos uma região, uma zona de resistência aqui também que o Bitcoin está testando nesse momento, que é essa regiãozinha aqui, tá? Pessoal, tem um canalzinho aqui agora, né? Que se o Bitcoin não conseguir romper essa zona para cima, a gente tem então o risco de acabar testando essas regiões mais abaixo aqui, né? Então ainda a gente tem essa bandeirinha aqui formando uma outra bandeira, desenho um pouco melhor aqui, né? Buscando essa zona de resistência. Para mim aqui, se o Bitcoin não tiver força para romper isso aqui, se isso aqui for de fato um short squeeze, que inclusive teve muita liquidação de shorts aí, tá? Inclusive saiu aqui, eu vi aqui no Trade View aqui alguma notícia aqui, ó, que cerca de 93 milhões de shorts aqui, de dólares em shorts foram liquidados em uma hora aqui, tá? Essa notícia saiu aqui por volta das 11h30 da manhã. Estou acompanhando também aqui a questão das liquidações também, deixa eu ver se eu acho aqui liquidações aqui. Cerca de 24 horas a gente teve aí 70 milhões de dólares em liquidações aqui do Bitcoin. muita compra mercado. Vou passar para vocês também, mostrar para vocês aqui sobre tudo isso. Então, existe grande chance de isso ser também um short squeeze, tá, pessoal? E eu acredito que de fato é um short squeeze, mas essa zona que o Bitcoin está, para mim, é bem perigosa, né? O motivo que está subindo tanto, assim, tem tanta gente shortando Bitcoin, que continuam shortando Bitcoin, que dão a liquidez necessária para o mercado continuar subindo, tá? Então essa aqui é a questão e vocês vão ver daqui a pouquinho e vou mostrar para vocês então sobre isso. Então, caras, se o Bitcoin não tiver força para romper essas zonas aqui, tá, realmente formar candles importantes acima dessas zonas aqui agora dos 20 mil dólares, na minha opinião, que seria na minha região dos 19.700, 800 aqui, porque inclusive esse é o topo que a gente, que o Bitcoin estava lá em 2018, ele está retestando esse topo aqui agora, na minha opinião. E se ele não tiver força para ficar acima desse topo, galera, a gente pode sim, então, ter mais quedas aqui para o Bitcoin, se a SP500 ajudar, a gente vai passar daqui a pouquinho e ver a SP500 também juntos, tá? Então, se isso aqui acontecer, pessoal, a gente pode ainda ter essa bandeira aqui formada para o Bitcoin, que poderia fazer esse movimento aqui, ó, levando o Bitcoin para casa dos 13.000 e 13.900, 14.000 dólares, que honestamente, falando para vocês, eu acredito que isso é o caminho aí mais provável, tá, galera? Eu não estou otimista com o mercado, apesar dessa subida aqui, eu não estou otimista, eu acho que tem muita gente ficando otimista nesse momento também, isso é um outro ponto de preocupação, eu vejo várias pessoas falando já em lua no Twitter, agora acabou o Uber Marketing, então, tome bastante cuidado aí, tá bom? Eu não entraria em operação de long aqui nesse momento, talvez se você quiser entrar em operação de long, você pode avaliar aqui como vai estar o mercado, dependendo aqui, você pode buscar regiões de Fibonacci, onde pegar um topo aqui, você buscar a região de Fibonacci, talvez essa zona aqui dos 18.000, 17.800 aqui, vou mostrar para vocês aqui os pontos de liquidez também, para caso você tiver mais bullish aí, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que, quem está em long aí, eu acho que vale a pena realizar boa parte das operações aí, porque realmente teve muita liquidação e muita compra a mercado, tá bom, galera? Então, só aqui mostrando para vocês um pouquinho do TRDR também aqui, a gente tem o Bitcoin aqui no semanal, tá, só mostrar para vocês aqui o que aconteceu, olha só, a gente teve nessa semana aqui, nessa última semana, que olha esse candle, tá impressionante, realmente o candle impressionante aqui, cerca de mais de 170 milhões de dólares em liquidações de short só, tá, e basicamente aqui muita, muita compra a mercado, cerca de 2 bilhões de dólares aqui de delta de compra a mercado, né? Quando a gente fez esse fundinho aqui, dessa queda da FTX ali, a gente teve cerca de quase 4 bilhões de venda a mercado, aqui a gente está tendo 2 bilhões de compra, então Bitcoin geralmente faz isso, ele cai, né, liquida muito para baixo, sobe, realiza aqui no caso compras a mercado, aqui a gente teve cerca de 1 bilhão, mas somando aqui tudo, ó, teria então cerca de mais 2, quase, teria quase 4 aqui, tá, então aquele liquidou aqui, já no caso liquidou para cima também de volta, para mim esse movimento parece ser ainda um short squeeze, tá, só vai realmente me surpreender o Bitcoin, no caso, se ele conseguir ficar acima da região dos 20 mil dólares aí, daí sim realmente o Bitcoin está revertendo aí, fazer uma reversão importante, tá bom? E eu acho que isso poderia acontecer se a S&P 500 se ajudar, tá, porque o sentimento aqui está ajudando bastante, a gente está vendo aqui o long short range está caindo muito com também o open interest subindo muito forte nessa região, tá, então o pessoal está interessadaço em shortar, mas eu acho que, na minha opinião, isso aqui também para mim não uso tanta, com tanta força assim, isso aqui para tomada de decisão, porque eu já vi isso aqui me desapontando bastante também, tá, então esse é outro ponto, mas realmente isso aqui também tem que levar um pouco de consideração, o que eu gosto de levar aqui em consideração bastante é as variações do open interest, como vocês viram aqui, ó, caiu bastante nessa queda da FTX, tá, realmente o open interest aqui despencou, tá, simplesmente despencou bastante aqui um delta bem grande, isso mostra aqui que a gente está muito próximo aí de um fundo aí para o Bitcoin, tá bom, galera? Então vamos dar uma olhada aqui, o que mais tem para passar para vocês, no curto prazo não tem muita coisa, mas o open interest continua subindo aqui, ó, eu lembro de uma hora aqui na TRDR, muito forte, com o long short de eixo também caindo, tá bom, então esse é um ponto de risco aqui, a gente teve mais liquidações nessa subida para o Bitcoin, liquidações de shorts, né, muito mais compra mercado aqui, tá, eu acho que um ponto que quem está em long vale a pena realizar, shortar o Bitcoin também aqui, pessoal, está um pouquinho complicado, tá, a gente tem que esperar um pouco aí fechamentos de pequenos, importantes, para poder entrar uma operação um pouco mais, digamos assim, um pouco mais assertiva, mas eu vou mostrar para você aqui também os pontos de liquidez do Bitcoin, se você quiser entrar uma operação de short aqui, tem pontos interessantes, eu estou acompanhando também o CPR mensal, aqui eu puxar o CPR mensal, eu fiquei de fazer esse vídeo aqui para os membros do canal, tá, mas eu acabei não conseguindo, pessoal, o mercado está me tomando muito tempo, olha só, testou aqui o R2 do CPR mensal e o R1 aqui, ó, acho que esse aqui no caso até seria o R, deixa eu ver se eu confirmar, se eu confundi se é o R3 ou R1, tá, ou esse aqui, talvez esse aqui seja o R3, tá, então o R3 aqui seria essa região dos 20 mil dólares, 20 mil e 60 dólares, que inclusive é o alvo, é o alvo aqui desse, desse, desse fundo, fundo duplo aqui que o Bitcoin fez, tá, então é interessante aqui que o Bitcoin poderia buscar essa região de testar aqui os 20 mil dólares, tá, seria um ponto, um ponto importante, então se você estiver interessado em shortar o Bitcoin, talvez seja uma zona aqui para realizar, realizar esses shorts ou então entrar em shorts aqui ou então realizar esses longs, tá, mas acho que aqui é uma boa região, quem está em long já conseguiu fazer essa entrada nessas zonas aqui, eu acho que é um ponto já para realizar, tá, eu infelizmente acabei não pegando esse movimento, né, então não tenho muito o que fazer aqui agora, né, pessoal, acabei pagando você aí que fez long, eu paguei para você aí, o lucro que você está tendo aí é do meu dinheiro, é uma brincadeira, pessoal, dá, mas só para, só para descontrair aqui, então, caras, esses são os pontos importantes, o que mais que eu tenho para vocês aqui em relação ao, ao, ao Bitcoin aqui, comentar rapidamente só sobre a dominância, então aqui pessoal, acho que um ponto importante também que eu quero falar para vocês aqui rapidamente, tá, a dominância do Bitcoin está subindo também aqui, tá, está subindo aqui a dominância do Bitcoin com essa subida do preço, isso é um sinal positivo, né, aqui no gráfico, tá bom, o Bitcoin subindo, quadro do menos subindo aqui, rompendo inclusive uma linha importante, eu estou acompanhando há bastante tempo, tá, essa, seria essa linhazinha aqui, ó, tá, uma linha de tendência importante aqui que o Bitcoin está nesse momento rompendo, tá, isso aqui mostra para mim bastante força aí, o mercado está mais, fazendo sentido, entrando mais dinheiro para o Bitcoin também, vou acompanhar como vai ser isso aqui se ele faz um pivô aqui nessa região, a dominância, seria interessante aqui, tá, se esse pivô aqui é o fato acontecer, a dominância pode subir bastante aqui ainda, seria mais ou menos esse, esse movimento aqui, ó, seria mais ou menos essa projeção, tá, dá para fazer análise gráfica na dominância também, tá, pessoal, se engana quem acha que não, acho que sim, tá, então a dominância poderia voltar a testar essa casa aqui dos 43, 44% aqui, seria interessante, então vou acompanhar essa linha que vai se tornar uma resistência ou não, então vamos lá, pessoal, se você quer ganhar aqui 200 dólares aqui para operar na PrimeSVT, vou passar aqui para você agora, nesse momento aqui, esse cupom, aqui está o cupom aqui abaixo, basta você botar, então, aí na, do, na, na corretora, na região que eu comentei para vocês ali, na área da corretora, eu comentei no vídeo de ontem que prestou atenção aí, então está aqui o cupom, tá, esse aqui é um zero, não é um O, não, é um zero nessa região, então digita aí na corretora esses códigozinhos e você vai estar, então, ele vai ganhar até 200 dólares aí de margem para você operar na PrimeSVT, beleza? Então, comente abaixo se você conseguiu pegar esse cupom, se você que foi o ganhador aí, boa sorte para quem está assistindo o vídeo aí agora, tá bom? Na semana que vem, eu vou sortear isso aqui para quem estiver comentando os vídeos, então comente abaixo dos vídeos, tá, para você ficar elegível poder ganhar, tem que estar comentando em todos os vídeos aqui do canal, tá, qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer coisa que você achar interessante em relação ao mercado, o que você está fazendo, porque eu vou olhar se realmente você comentou durante os vídeos da semana, para, se você for sorteado, ficar elegível para ganhar esse cupom da próxima semana, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui no resto que eu tenho para vocês aqui em relação, falar um pouquinho sobre SP500, mas antes aqui a gente fechar aqui e falar rapidamente sobre os pools de liquidação aqui do Bitcoin, olhando aqui o 12 horas, ó, galera, tem liquidez nessa zona aqui próximo dos 19.550, tá, então é um ponto importante, depois formando bastante liquidez aqui na região, na região dos 8.550, tá, e aí também aqui a região dos 8.000 dólares, então, essa região aqui, quem está interessado talvez a entrar em shorts, acho que pode ser um ponto interessante para começar a escalar shorts aí, já está bem esticado o preço, tá, ou então realizar longs nessas zonas, tá, olhando aqui também de uns 7 dias, não tem muito o que dizer para vocês, pegou muita liquidez aqui que tinha formada, tá, então surpreendeu bastante esse movimento aqui, incrível mesmo, e é importante você entender que nenhum indicador, né, por melhor que esse indicador que seja, que você tenha acompanhado o meu canal, a gente tem visto aí, por melhor que o indicador seja, ele não vai resolver a vida de ninguém, tá, pessoal, então existe, você tem que fazer um gerenciamento de risco porque tudo pode acontecer com o mercado, o mercado são várias forças, né, lutando entre elas ali para definir para onde vai o preço, tá, bom, nenhum indicador vai resolver o problema de vocês, é um conjunto de estudos aí, tem correlação com a SP500, tem muita coisa que pode, que afeta o preço do Bitcoin, tá, bom, então eu tento trazer para vocês aqui para mim o que eu enxergo que funciona melhor, mas eu não consigo trazer tudo porque se não ficar um vídeo também super complexo e eu nem consigo analisar tudo também, tá bom, isso é importante que você entenda aí, tá, nenhum analista vai conseguir trazer para você uma visão totalmente completa do mercado e botar um vídeo de 10, 15 minutos, tá bom, então isso é importante que você entenda, né, então a gente está aqui tentando trazer, ajudar vocês aí, acredito que nenhum analista vai acertar, né, sempre as suas análises, isso é importante que você também fique ciente sobre isso, tá bom, aqui olhando também o de um mês na Binance, pegou aqui a liquidez dessa zona aqui dos 8.500, né, a região que tinha bastante liquidez aqui, inclusive nos 3 meses, né, e tem liquidez formando aqui até essas zonas dos 20.000 e 20.100 dólares, tá, galera, então, na minha opinião aí, ó, se você quiser realmente entrar em shorts aqui, pode ser assim uma região que o Bitcoin possa buscar liquidez nessa zona aqui, tá, antes de continuar essa essa queda, tá, mas na minha opinião isso vai acontecer se esses pequenos ajudar muito, tá, galera, vai ajudar muito aqui para poder subir nesse patamar aqui, tá, acho que esses pequenos tem que dar uma ajudinha, mas, enfim, acho que pode ser uma região interessante que inclusive tem confluência com o CPR ali que eu mostrei para vocês daqui a pouquinho, agora pouco, né, e os 3 meses aqui a gente pegou o ponto mais forte de liquidez, né, a região dos 8.600 e tem aqui liquidez formada nessa região dos 20.000, até a região dos 20.200 dólares, 20.100, 20.200 dólares, confluente ali com a região do CPR mensal, tá bom? Olhando aqui os mapas de liquidação da Binance, vamos dar uma olhada aqui, esse aqui é o Bitcoin, então, cara, extremamente esticado, né, o Bitcoin, vocês podem imaginar, até não tá atualizando aqui, deixa eu fazer um refresh nessa página e também aqui do Ethereum, a gente pode dar uma olhadinha no Ethereum rapidamente, eu estou escalando um short no Ethereum também, tá, pessoal, na região de Fibonacci, comentei para vocês ali, já estou com o short aberto, com ordens mais acima também, tá, então, o Bitcoin está aqui, ó, extremamente esticado, com muita liquidez, pegou inclusive liquidez aqui agora nesse curto prazo, nessas zonas aqui, com muita liquidez abaixo, tá, pessoal, extremamente esticado também, então, é... daí vai do seu gerenciamento aí, né, é importante você entender que se você tiver numa operação de short nesse momento, o seu stop tem que estar acima da região dos 20.200 dólares, tá, então você tem que calcular, é... se vale a pena você entrar no short aqui agora, tá, eu acho que tem que tomar cuidado, né, sabendo que o risco de o Bitcoin buscar a região dos 20.200 é uma variação bastante grande aí, tá, então, basicamente aí seria em torno de... tem que calcular ali, seria 3, 4%, tem que ver quanto o Bitcoin poderia subir, se você tiver muito alavancado, isso pode ser um problema, né, então, essa é a questão, 20.200 dólares pra mim é a região que o Bitcoin poderia testar ainda aí, que é a região do CPR mensal, tá, mas já tá numa região que ele considera extremamente esticado, é só você avaliar a sua mão, né, e a alavancagem pra você não ser pego de surpresa, tá bom? E olhando aqui, então, o Ethereum, passar pra vocês aqui, o Ethereum também tá extremamente esticado, pegou muita liquidez nessas zonas aqui, tá, então, tem aqui também pontos aqui de liquidação aqui nessas zonas próximas dos 1.450 aqui, tá, pessoal, então, eu estou com horas posicionadas nas regiões mais acima, em breve aqui o Highblock vai ter esses mapas aqui, os hitmaps de liquidação pra todas as altcoins, tá, vou passar pra vocês detalhados isso aqui também, e se você for VIP aqui no canal, você vai ter acesso aí, a gente tá postando lá, o André Avelar tá ajudando o grupo, vocês vão estar, no caso, sempre recebendo isso aqui diariamente, tá, tanto das altcoins quanto do Bitcoin também, tá, pessoal? Então, participe do grupo VIP, é gratuito, e se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos aqui, análise mais frequente do Bitcoin, se tornem membro do canal, tá, vale muito a pena, com certeza, tá cada vez melhorando mais aí, tá. Vamos olhar aqui também o Kingsfisher, muita liquidez nessa zona aqui do Kingsfisher até a região dos 16.700, tá, então, tem liquidez aqui até a região dos 21, tá bem afastado, e depois só na região lá dos 16.800, tá bom, mas essa ferramenta do Kingsfisher aqui eu estou usando com precaução aqui, tá, que não tem ajudado tanto assim não, tá. Vamos comentar rapidamente aqui sobre a questão da S&P 500, pessoal. S&P 500, na minha opinião, está numa região que testou um topo, um topo importante, e a minha perspectiva da S&P 500, reforçando pra vocês, eu não estou acreditando na S&P 500 aqui, ela simplesmente sair disparando aqui agora, tá, pessoal? Eu estou acreditando que a gente vai sim fazer um fundo mais baixo, eu continuo com essa ideia, eu acho que é difícil aí a gente ter uma reversão no mercado, isso é uma situação bem complicada, uma crise aí grande, tá, na minha opinião, que isso atende a piorar, eu vou atualizar vocês aí nos próximos dias em relação a isso, talvez faça um conteúdo exclusivo só sobre isso pra vocês entenderem aqui o que eu estou pensando, né, o meu racional. Só pra vocês terem uma ideia que também já mostrei no canal várias vezes aqui, a curva aqui de juros aqui invertida, né, a gente teve vários crashes aqui, várias crises, né, aqui Black Monday lá em 2000 e lá em 89, né, depois teve aqui a bolha.com aqui também, a crise subprime e agora em 2021, pessoal, a gente está numa região aqui, ó, dessa inversão dessa curva aqui, praticamente incrível, como a gente jamais viu, pessoal. Então, essa crise que está pra vir aí, na minha opinião, tá, inclusive eu acho que o FED não vai cortar taxas de juros tão rápido assim, tá, a não ser que a gente tenha muita quebradeira, eu acho que o FED não vai pivotar tão cedo porque ele fez isso de passado e deu errado, a inflação voltou a subir. Então, pra mim, o FED vai continuar aí mantendo as taxas de juros altas por mais tempo, tá, isso pode impactar aí, gerar vários problemas, o mercado ainda nos Estados Unidos, né, a economia está aquecida ainda, tá, o mercado de trabalho no caso seria, então tem um espaço grande aí pro FED trabalhar pra poder conter a inflação que está longe ainda de conseguir resolver, tá, a gente pode estar atingindo um pico aqui agora, uma inflexão, mas eu acho que ainda está longe do FED conseguir resolver esse problema, então isso aqui pra mim mostra que a gente está no caminho de uma crise muito grande, se a gente comparar também aqui a SP500, a gente pode ver, ó, logo depois desses fundos aqui que a gente tem nessa curva aqui de juros, a gente pode ver que logo depois aqui a gente tem um crash muito forte da SP500, tá, a gente vê aqui então na bolha.com e também aqui na crise subprime, isso aqui já precede uma recessão muito grande, né, com uma queda muito forte do mercado, tá, então pra mim aqui agora a gente está recém no começo aí, tá, potencialmente dessa queda que está por vir aí, na minha opinião a SP500 pode buscar a casa dos 3.200 pontos, tá, por isso não estou tão bullish com o Bitcoin, o Bitcoin tem uma correlação muito grande com a SP500, eu acho difícil essa correlação aí, ela simplesmente desacoplar agora, simplesmente Bitcoin descorrelacionar com a SP500, eu não estou, eu não estou acreditando, tá bom pessoal? O DXY aqui, um pouco me desapontando nesse short aqui, a gente está numa região que está ainda com essa divergência bullish, mas não está fazendo nenhum movimento, estamos um topo aqui agora, o, a, basicamente o, 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 a SP500 está esperando aqui novidades aqui agora nesse momento, tá pessoal, acho que isso aqui pode ficar um pouco enrolado até o dia 20 aí, a gente tem mais 15 dias mais ou menos, pra poder o Bitcoin aí, a SP500 definirem um pouco mais, na reunião do FED a gente vai ter, no caso, definição pra onde a gente pode ir com o mercado aí, com mais, com mais clareza, tá, então a gente tem que esperar até o dia, até o dia aí, no caso, dia 31 de dezembro, 31 de janeiro, se não me engano, vai ser a reunião aí do FED e a gente vai poder ter um pouco mais de clareza, mas eu estou baixista ainda com os mercados aí, tá, eu acho que não tem muito motivo pra gente ficar otimista, tá, essa é a minha visão e o Bitcoin, na minha opinião, está sim fazendo um short squeeze, tá bom, só que fica difícil a gente estimar pra onde você pode ir, na minha região, na minha opinião, o máximo que seria o Bitcoin e buscar essa região dos 20 mil dólares, tá, então quem está interessado em shortar pode ser uma região boa, ou se você quiser shortar a partir daqui, aqui agora, você pode shortar, mas com stop acima dessa região, eu acho que isso que você poderia fazer, tá bom? Então, caros, no mais é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, tá, qualquer dúvida, qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver pro canal aí também, deixa aí abaixo, aqui nos comentários do vídeo, boa sorte aí pra quem está operando na PrimesBT também, com cupom, bacana, e participe do grupo VIP, se você pegou o cupom daqui da PrimesBT, criou essa conta, se cadastra aí também no grupo VIP que você está elegível aí pra poder participar junto com a gente, tá bom? Então, no mais é isso, um grande abraço e a gente se vê na próxima, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho